Parece foi ontem que tudo mudou, botei a carata pra comecei a sonhar Depois de alguns anos tudo começou, nem acreditava que ia virar Vamos ver aqui como é que tá esse som E já comenta aí embaixo qual que é o próximo som de funk que você quer que eu reage Possivelmente eu vou reagir mais vezes, tá ligado? Bora ver como é que tá aí, porque eu tô ansioso, bora ver Bora ver, eu já escutei um som dele muito foda Acho que é Motoluka E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando, fui demitido do Trump E não tava ajudando em casar Caralho, essa batidinha entrou monta, tá ligado? Eu acho que a voz dele é muito foda, ele canta muito, tá ligado? O funk tem muito desse flow melódico Eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Da hora, mano, só uma vibe foda Caralho, que foda, mano, clipão muito da hora, interativo também, tá ligado? Olha, o barraquinho de madeira Os buracos da telha, ele já tampou Amém Ô, vitória chegou Olha, olha, transição foda Hoje eu entero Eu preciso passar velhão Pra gravar louco Mas a gente roub whitezaro das novas, filha Caraca, da hora, pai e mãe Quando nós vão as vibes assim, tá ligado? Com uns anos atrás, eu discuti com meu pai Tava tudo desandando O moleque canta muito, é brabo, mano Caralho, que foda, mano O menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ficou monstro, mano Caralho, que vibe foda, mano Hoje é interno Preciso passar veneno Pra dar valor Que foda, mano Achei brabo o som, viu Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho O reaction de funk aqui no canal Ele já aconteceu várias vezes, tá ligado Muita gente que não acompanha aí Mas a gente posta vídeo pra caramba também, tá ligado Eu gosto muito de ver a estética de funk Porque a melodia e o flow bem melódico Os caras tem um bagulho muito cantado Ô, Vitória chegou Tá ligado? Aquele bagulho pá Entendeu? E, mano Isso é da hora demais Alguns artistas aí Tem caído de boca no trap também, né Tipo assim De boca eu já ia te falar, né Que senão os caras vão fazer meme Aí no bagulho, tá ligado Mas, tipo assim Por exemplo A junção de vergonha pra mídia aí Que o Salvador fez Com o Kevin E esse peito e tudo mais Ficou muito foda, mano Isso pode mostrar aí Que a junção dos dois gêneros Pode agregar pra todo mundo E eu acho sim Que o trap um dia vai chegar A crescer cada vez mais E mais e mais aí E não digo bater de frente com o funk Mas ter a visibilidade Que o funk tem, tá ligado Eu acho isso muito importante E esse moleque é sucesso, hein, mano O moleque é hitmaker Eu já escutei um som dele Que chama Motoloka Que se eu não me engano No canal do Kondzilla Mas esse é o segundo som dele Que eu escuto assim Que eu paro pra escutar mesmo, tá ligado Dá uma tensão De cabulosa E esse aqui, mano É um bagulho bem motivacional Mexe até mesmo assim Com a mente da gente, tá ligado E motiva a correr mais atrás dos sonhos É nóis aí, Lipe Se você estiver vendo esse vídeo aí Só salve, mano Gosto muito do seu trabalho Seu trampo ficou foda E você é um cara, mano De fato, aí É De uma vibe muito monstruosa E com certeza vai conquistar Muita visibilidade Fazendo esse bagulho que tu faz, tá ligado Que é foda Comenta aí embaixo O que vocês acharam também do som Eu quero saber a opinião de vocês Já comenta aqui Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aqui de novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga O primeiro link na descrição Nada mais é do meu contato Pra divulgar Só se você quer divulgar o seu sofá A gente fazer ele crescer Conquistar a visibilidade Automaticamente com mais visualizações Chama no e-mail marcosensecontato Roupa de e-mail .com Sigo no link Meu canal de vlogs Free Fire É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Demorou?